O grande apresentador do Máquinas da Pan, Alex Rufo. Rufo! Fala, Alex Rufo. E se você tiver alguma ideia, mande aqui Alex Rufo, JP, Rufo com dois Fs. É isso, Alex? É isso aí, Emílio. Boa tarde a todos. E a gente vai aproveitar, Emílio, no programa de hoje, falar sobre o principal mote, que é o que acontece na semana que vem, Semana Nacional do Trânsito. Tá. Então a gente vai ter aqui um pouco de serviço de utilidade pública. Falar dos sete pecados capitais no trânsito, principalmente com a segurança. Não aquele que todo mundo sabe, né? Usar cinto, usar o celular, mas alguns que geram multa e o cara não fica nem sabendo que aquilo tá gerando multa. O primeiro deles é não dirigir com as mãos ao volante. Ou seja, não tá com as duas mãos ao volante, gera multa. Então pouca gente sabe, por exemplo, Morgado, que não pode comer o volante. Você sabe disso? É, mas é sacanagem. É uma multa muito sacana essa. É, mas tem. Então se o cara quiser aplicar a lei, não pode comer o volante. Pode mascar chiclete. E não pode, pode mascar chiclete, mas também não pode fumar. Então você não pode ficar com o cigarro. Tem que ficar com as duas mãos assim, ó. E tudo isso por conta dessa... Se o cara quiser... Exatamente. Então ele pode ser multado, tanto que hoje os carros não vêm mais com aquele acendedor. A gente tem ali a entrada de 12 volts só pra carregamento do celular. E não tem mais cinzeiro também. Você tem o porta-treco, mas não tem cinzeiro. Então esse é o primeiro que muita gente desconhece. Tem muita reclamação no CT, no DETRAN. Tem mesmo. Quando o cara recebe a multa e dá 200... Olha, se ele fizer tudo isso e ainda estiver manuseando o celular, são 293 reais e sete pontos na carteira. Se ele estiver só fumando ou comendo, são 130 e quatro pontos, que é uma média só. Tem que parar então. Outra coisa que as pessoas não sabem. Colocar o braço além do limite ali da janela. Colocar o braço pra fora e ficar apoiado, que antigamente muita gente usava. Tá errado também. E tem que fumar e bater assim, Zé Cicinho, ó. Põe aqui, ó. É o bracinho pra fora, ó. Bate a cinza aqui, ó. Aí tá errando duas vezes, né? É. Tá jogando sujeira pra fora, tá fumando e tá com o braço ainda ali apoiado. Então não pode. Caramba. Mas esse não pode também, não é só pela legislação, né? É preservar a nossa integridade. Imagina você sofre um acidente, uma batida lateral, você tá com o braço, como já aconteceu com muitos policiais. O pessoal da PM começou a passar aquela instrução, porque o cara tinha mania de ficar com o corpo todo pra fora, com a arma pra fora. E naquela operação de fuga, né? Ou seja, de busca do cara que tá fugindo, batia o carro e muitos policiais já perderam o braço por causa disso. Então, também não é aconselhável, gera multa também. Uma muito grave, que ela não dá multa, pode dar se o cara colocar como uma condução errada do motorista, se responsabilizar por que tá ao lado. É a história do pé no painel. Ah, nossa. Eu fui há uns 10 anos atrás pra Munique, de um aliante. Aliante, seguradora, me convidou pra ver crash test. E eles fornecem e são também consultores de segurança das próprias montadoras. Você ter o pé apoiado ali no painel, o passageiro... O passageiro. O airbag, enquanto estoura, ele quebra as pernas do passageiro. Caramba, que loucura. Pode dobrar a coluna, deixar o cara tetraplégico. Meu Deus. E ainda gerar, ou seja, uma série de consequências, como a gente tá vendo agora, o pé no painel, mesmo em baixa velocidade. Então, como a gente falou aqui de airbag, vou aproveitar, vocês tinham falado sobre o caminhão, né? O caminhão mais alto. O que é que acontece? Antigamente, o airbag, ele só era deflagrado se ele tivesse um choque, por exemplo, no para-choque, naquela altura onde tá a correta ali do caminhão. Hoje é diferente. Ele identifica, através da inteligência de segurança e tecnologia do carro embarcada, uma massa densa. Então, naquele caminhão que apareceu agora há pouco, a única massa que tem é o para-choque, no nível mais baixo. Depois você tem um vão com duas longarinas pequenas e o caminhão lá pra cima. Ele não vai identificar como um choque frontal. Ele tem o risco de ou não abrir o airbag, ou caso abra, por exemplo, pra um veículo um pouco mais alto, como um ônibus que estiver logo atrás, ou uma van, vai decepar a cabeça do motorista. Meu Deus do céu. Então, assim, é totalmente desaconselhável, deve ser proibido isso. Eu imagino que a legislação não permita, eu nunca vi nada disso, vi agora aí, mas também vai totalmente... É o Sami que trouxe essa ideia de jerico aqui pra população. Totalmente fora. Isso é um absurdo também. Trouxe essa ideia de jerico. Eu sou profissional. Agora todos os caminhões aí vão fazer essa barbaridade. Por causa do Sami. Por causa do Sami. Ideia do Sami. Nada disso. O Sami tá salvando vidas aqui no programa. Isso aí, trouxe essa discussão. Qual o caminhão? É uma coisa horrorosa também, cara. Tá vendo? Ele não tem nenhuma massa rígida naquela altura, só duas longarinas, e o carro talvez não entenda que aquilo é uma rota de colisão pra ele. É horroroso também. É, é um absurdo. É o caminhão do Sami. Cara, os caras gastam uma fortuna em segurança, em projeto, em chassi, em equilíbrio, é o cara pra ver o negócio disso. A outra, Emílio, eu vejo muito recorrentemente, vocês devem ter visto também em estrada, quando tá neblina, quando o trânsito tá parando, o cara ligar o pisca-alerta. Também é um erro. É um erro total. O pisca-alerta só pode ser acionado com o carro parado. Mesmo que ele esteja andando e comece a apresentar problema, só na hora que ele parar no acostamento é que ele liga o pisca-alerta. Por quê? Porque a gente aprende que o pisca-alerta é uma situação de emergência e que aquele carro tá freado. Então, numa neblina, por exemplo, você vê um pisca-alerta, o cara que conduz regularmente o carro de maneira certa, ele vai frear. Aí vai provocar uma colisão traseira também. Então, pisca-alerta também gera multa, é infração média, são quatro pontos na carteira, mas tá totalmente errado. A outra condição que pode ligar o pisca-alerta, por exemplo, é quando tem indicação. Não, você vai estacionar o carro próximo de uma escola e por pouco período de tempo eles pedem pra acionar o pisca-alerta pra saber que aquela pessoa está dentro do carro. Ah, boa. É só por causa disso. A outra, maquiagem. As mulheres são muito multadas, imaginando, por exemplo, Emílio, que ela, quando o farol para, ou quando o trânsito tá parado, ela pode se maquiar. E isso vale também pra uso do celular. A história de você fazer a maquiagem ou de usar o celular vale enquanto você está no trânsito, estando o trânsito andando ou parado. Então, você não pode... Mas isso aí é guarda-sacana, né, que multa assim. É, mas multa. Porque se o cara tá parado, porque eu não consigo entender, por exemplo, tem uns carros que agora tem um, sei lá qual, a telinha, tem a tela com o Waze. Isso. Ali pode. Pode, porque você tá conectado com o celular. Eu sei, mas o cara que não tem a telinha, o carro que não tem a telinha, o cara que tem o celular, se ele pegar o celular o cara multa, o da tela não multa. Tá errado. É, porque ele pode continuar com a mão no volante, Emílio, enquanto você tá com a mão no celular. Mas no sinal parado, parado no vermelho. Então, mas aí tem outra história que o Capês pode explicar aqui já, já. Aí já é um problema de segurança pública. A sua desatenção... Não, aí é pra ganhar multa. Não. Pra ganhar dinheiro. Eu lá levei um esporro de um policial militar que parou do meu lado, eu num farol parado. Ele falou, olha, isso aqui, ponto, ali, quando sai da bandeirantes pra entrar na Santo Amaro, esse aqui é onde tem mais assalto por distração. O cara é um alvo, é uma vítima muito mais certeira pro bandido quando ele tá distraído. Quando ele tá atento, olhando pro lado, pro outro e tal, e olhando pra frente, esse cara vai preferir o cara que tá do lado olhando no celular. Então, a desatenção, ela gera também um problema de insegurança. Qual a diferença que vai ser que você tá com o negócio aqui ou aqui? Ah, você tá olhando pra frente, Emílio. Não olhando pra baixo, não lendo no celular, ou a mulher se maquiando. A desatenção é um risco muito alto pro promotorista. Tem que tá atento no volante. Então, parado pode qualquer coisa. Parado pode. Eu voto 120. Não, aí não. A 120 eu não recomendo numa rodovia a 120. Aí ia ser tonto. Aí ia ser trouxa. A 120 você não é isso. Agora no trânsito. Parou. Você quer ver o negócio? Beleza. Verdade. 130 reais e 4 pontos na carteira. Antes você pegava isso. Não, porque também tem essa questão. Se é a questão da distração, quando o cara tiver com as duas mãos no volante, o relógio dele vai estar exposto. Então, ele não vai perder o celular, mas vai perder o relógio. Ou usa no braço direito. Ou na canela. Eu não concordo com essa mão. Mas tudo bem. O que mais? A outra é melhor. Muita gente pergunta. Chinelo. Chinelo não pode. Salto alto não pode. Por quê? Porque tem o risco de travar o acelerador ou travar o freio e também sofrer um acidente. Pode qualquer coisa. Eu nunca vi ninguém morrer por causa de um chinelo. Calça, chinelo. Salto alto eu já vi. Nunca. Salto alto eu já vi. O quê? Um amigo do meu pai uma vez chegou em casa com o carro e aí tinha um salto alto e a mulher dele perguntou de quem era e ele não sabia explicar. Não pode mesmo, né? A mulher matou ele. Não pode chinelo. Agora pode descalço. Então, se você sair... Eu, por exemplo, vou pra praia, tô em Santos andando com o carro, vou de sandália havaiana, eu tiro o chinelo e aí fica a dica. Nunca coloque ali embaixo onde você tá dirigindo, naquele habitáculo. Ou põe no banco de trás o chinelo e fique descalço, senão o policial vai falar, você tirou agora. Mas qual é a justificativa da multa do chinelo? Então é travar, enganchar. Como ele não fica o tempo inteiro preso, se ele tiver uma alça atrás, né, que nem aquela franciscana antiga, né, se ele tiver uma alça atrás não tem problema, porque ele tá fixo no teu pé. Se ele tiver bambaleando por ali, ele pode ficar preso no acelerador ou no pedal do freio. Agora, já que você tá todo legislador aí, estrada ruim, pode, né? Estrada com buraco, aí... Pedágio caro, tá? Assalto na rua também pode. Assalto na rua. A gangue da pedrada. Isso, pedrada pode. Assalto ruim, buraco pode. Isso a gente não recebe multa e nem o governo. E ninguém reclama disso, tá? Pra você ver que o canavial de otários somos nós. É tudo nós. E o cara vem encher o saco, porque o cara tá com chinelo. Tem que se adaptar com tudo isso aí, quieto. Isso, quietinho. Quietinho. E pagar a multa depois. E o último, sétimo pecado, capital, e muita gente contesta isso, é fone de ouvido. Nem que seja pra você acompanhar o Waze ou pra você falar hands-free no seu celular. Se você utilizar só um dos fones, só que aí o problema é o policial perceber isso. Não teria problema, porque você tem que tá ouvindo o que tá acontecendo na rua. Uma buzinada, um alerta, ou barulho do motor, ou barulho de uma moto passando na sua frente. Então, um fonezinho é, ou seja, é relevado, mas o fone de ouvido você também não pode utilizar enquanto dirige, porque também vai te distrair. Principalmente se esse cara estiver lá ouvindo música, ou no Spotify. Então, tudo que possa gerar distração, isso vai diretamente numa rota de colisão com a segurança. Então, também é proibido. Por isso aí tem esses sete pecados capitais. Alguns aqui, o Emílio, não concorda. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que essas regrinhas, sabe, que são pra arrecadar dinheiro. Porque é o seguinte, se a lei fosse rígida pra quem faz um acidente, quem é a responsável pelo acidente, se ela fosse rígida, quem dirige bebendo, se a lei fosse muito rígida pra isso, você não precisava ter nada disso aí. O cara ia dirigir bonitinho, ele ia saber realmente o que pode e o que não pode. Isso é pra arrecadar. Total. O cara vai dirigir com as duas mãos num volante, o cara é cotoco. Vai mutar porque é cotoco. Muito bem. Dito isso, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Quando nós vamos ter umas carroças novas? Tem várias, hein? Aconteceram alguns lançamentos essa semana. Ontem mesmo teve o Volvo X30, você que gosta de carro tecnológico, que vai ser concorrente do próprio XC40. Vai ser lançado só o ano que vem. Eletricão. Eletricão. Eu tive no lançamento dele aí o... Quanto tá essa carrocinha? Mais de 200. Então, vai de 219,990 até 279,990. Pelo amor de Deus, hein? Mas é um super carro, muita tecnologia. O outro que chegou agora, tinha o Peugeot 208 normal, saiu agora também com motor turbo, você que gosta dos carros mais baratos pra nossa audiência, é o primeiro turbo abaixo de 100 mil reais, que também é bem legal. E isso, Emílio, que a gente sempre falou aqui, certamente é impacto dos chineses, da chegada dos chineses. A gente tem 150 conto. É mexer no mercado, como a gente fala. Aquele baratinho é 150 conto, tem o Sherry. Então, aí tem o Dolphin. É o 150. Tem da BYD e tem o Wara GT. O Wara é da GWM e o Dolphin é da... Mas você sabe que eu recebi uma informação. Eu tenho meus canais. Tenho uma informação. Eu tenho uma informação, meu bem. Que é o seguinte, o carro elétrico é a bateria. Diz que essa bateria que usa hoje, daqui a três anos, não vai ser... Já era? Não, não três, mas de cinco a sete anos. Olha lá. O problema do custo da bateria... Diz que daqui a três anos, essa bateria... Não, nem tanto. Morreu. O problema é que metade do valor do carro é a bateria. Daqui a cinco anos, esse carro vale a metade. Só que a bateria é o preço de zero. Então, aquele carro você vai descartar. Mas pra você... Não, mas diz que vai mudar a bateria. A tecnologia. A tecnologia da bateria vai mudar. Isso sim. É. Certamente. Mas você viu, Emílio e Rufo, o governo tinha feito aquele negócio pra baratear carros, não chegou nem próximo da concorrência. Chegou a concorrência dos chineses, os carros desabaram o preço. Então, você vê que é tudo uma historinha. E vou dizer, mas o governo gastou um bilhão... Um bilhão e meio, eu acho. Um bilhão. Eu acho. Pegou o nosso dinheiro, gastou... O que foi, Dedê? Como você tá chato. Eu faço o break para a Delare. Obrigado, viu, Rufo? Valeu, valeu. Obrigado, presença do Rufo. Põe lá as redes sociais do Rufo. Se você tiver alguma ideia, pode mandar a sua ideia. O Instagram é alexrufo2fjp. Mande os temas aí, se você quiser alguma ideia. Sabe tudo. É isso aí. Vamos pro break? Vai lá, Ginaldinho.